Vem que possa ouvir, mas quer não conseguir o meu fim A espera de querer ao lado de você Por toda a minha vida Vem que possa ouvir, mas quer não conseguir o meu fim A espera de querer ao lado de você Vem que possa ouvir, mas quer não conseguir o meu fim Vem que possa ouvir, mas quer não conseguir o meu fim Vem que possa ouvir, mas quer não conseguir o meu fim A espera de querer ao lado de você Por toda a minha vida Muito obrigado! Obrigado!